No Detran também teve a questão que eu trabalhava como vistoriador de veículo e examinador de prova de habilitação. Ah é? Oh! É legal. Aí é responsa, hein? É responsa, o pessoal falava, ó delegado, que antigamente era delegado, né, que fazia os exames, mas depois mudou isso, era o pessoal concursado. E eu fazia esse trabalho na rua, né, então tinha seu lado bom, um trabalho muito dinâmico, o tempo passava rápido e fácil, mas também não era o que eu queria, né, trabalhar no sol, né, nessa situação, então eu me empenhei pra falar, não, vou prestar outro concurso, né, e aí foi quando surgiu o concurso pra escrevente do TJ. Boa, já que a gente chegou no escrevente do TJ, até antes de você falar, eu quero começar que assim, o TJ normalmente é um concurso, principalmente o TJ de São Paulo, né, é disputadíssimo, muitas vagas, a galera vai em peso, né, e você quando começou, quando resolveu ir pro TJ, você já tava na faculdade de Direito, você já tinha começado a fazer Direito, ou você começou a fazer Direito depois do TJ? Aí você já pode emendar essa situação do TJ aí pra gente ir. Legal, não, a faculdade de Direito eu comecei muito depois, muito depois que eu entrei no TJ, quando eu entrei no TJ, esse eu considero até que foi um equívoco, que eu não cometeria hoje, né, é que foi ter parado de estudar, né, eu fiquei muito tempo sem estudar, logo depois que eu entrei no TJ, minha esposa engravidou, né, então eu me dediquei só ao trabalho, aos cuidados com a minha filha por muito tempo, e no TJ, pô, o pessoal sempre falava, ô, Leão, faz Direito e tal, né, você vai ter chance de progressão, a diretora do meu cartório fala, pô, Leão, você é um cara tão inteligente, manda ver em Direito, né, e tal, e eu ficava assim, relutante, né, mas nisso minha esposa também, incentivando, né, como sempre, minha filha cresceu um pouco mais, eu falei, ah, o tempo vai passar de qualquer jeito, né, daqui cinco anos eu vou estar aqui, e eu posso escolher estar formado em Direito e com novas oportunidades ou não, então eu falei, não, vou fazer, né, vou começar, e aí foi em 2021, quando eu comecei a faculdade de Direito, inclusive teve a pandemia, né, e teve o lado bom que foi muita matéria online, né, por causa da pandemia, então pra mim que tinha que ir no fórum, né, e facilitou de noite poder ficar em casa por um período, depois, faculdade voltou, hoje tá presencial, né, mas eu tô aí no oitavo semestre, já tá pra terminar já, né, isso, ano que vem, felizmente aí já termina. E o TJ foi um concurso que eu me dediquei bastante, estudei bastante, né, eu sempre aproveitava, assim, o tempo que eu tinha, né, então eu comentei aqui da questão do trânsito, que eu pegava muito pra ir trabalhar no DETRAN, né, viagem pra Paulina, ida e volta, então no carro eu ouvia áudio da letra da Lei Seca, né, eu falei, não, vou aproveitar esse tempo pra otimizar, né, o meu estudo. Até era bacana porque tinha um colega meu de trabalho que era vizinho, então a gente ia uma semana com o meu carro, outra semana com o carro dele, né. Bacana, revezando, né. Isso, revezando, economizando gasolina, e ele superentendia, né, que eu tava focado no TJ, ele não prestou o concurso pra escrevente, mas ele vinha junto comigo sem conversar, e a gente ouvindo letra da Lei Seca. Ele também, com certeza, acabou estudando muito ali. E quase que, de repente, se ele tá ouvindo a gente aí, aproveita, cara, aproveita essa bagagem e vai fazer TJ também, né. É isso aí, com certeza. E aí o concurso de escrevente, eu tive um resultado muito bom, acertei 93%. Caramba, foi bem mesmo. Bem mesmo. As questões que eu errei se concentraram só em atualidades e informática, né, que são matérias, realmente, que eu considero difíceis de você gabaritar, né. E, inclusive, eu gabaritei Direito sem estar ainda cursando a graduação em Direito, né. Bacana, cara. Então, isso foi muito, muito bacana, né. Direito é uma disciplina que eu me identifico muito, né, não por acaso comecei a graduação. E aí surgiu também a ideia de eu elaborar um curso de teste pra auxiliar o pessoal que tá pensando em emprestar o concurso pra escrevente. E eu foquei nessa área de Direito.